18 horas e 29 minutos, estamos ao vivo pelo YouTube e também pelo Facebook e agora nossa entrevista exclusiva. Hoje, Carol Corimbaba conversa com o Matheus Ganen, CEO e cofundador da startup Seeds. 100% focada no agronegócio e sediada em Belo Horizonte, a Seeds desenvolveu um software de fidelidade e incentivos de vendas entre empresas e produtores rurais para promover a integração desses elos da cadeia. Mesmo há pouco mais de dois anos no mercado, o software acumula números muito positivos e que chamam a atenção. Mais de 14 bilhões de reais de vendas de parceiros do agronegócio já passam pela plataforma em 2020. E em 2021, a empresa já projeta mais de 30 bilhões de reais com o lançamento de novos parceiros. Quem é imperdível, acompanhe com a gente. Matheus Ganen, muito obrigada por você ter aceito o nosso convite para participar aqui do JA. Matheus, eu queria já que você começasse de cara se apresentando e falando, você como um empreendedor aí, que você tem uma história longa nessa árdua história de empreender no nosso Brasilzão. Me fala como que, qual foi a sua trajetória até chegar na Seeds? Oi, Carol, boa tarde. Agradeço aí pelo convite do JA e é um prazer falar com vocês aqui hoje. Bom, realmente é um desafio grande empreender no Brasil, né? Começar do zero e em setores tão tradicionais aí como o nosso hábito. E acho que como muitos empreendedores, a minha história começa a partir de tentar solucionar algum problema, né? E quando eu, antes de montar a empresa, eu tive duas experiências. Então, uma primeira experiência foi como produtor. Então, eu sou filho de produtores, família de produtores rurais. Então, tinha ali muito contato com os desafios da fazenda e dessas novas ferramentas, novas formas de se relacionar com os meus fornecedores. E, de um outro lado, eu acabei estudando engenharia, fazendo MBA e fui trabalhar numa multinacional italiana, onde, em determinado momento, eu, por conhecer do agro, eu ajudei a montar e estava liderando uma área de agronegócio aqui no Brasil. Então, eu passei por duas etapas. Primeiro, eu tinha o chapéu lá de produtor, troquei pelo paletó do executivo e fui voltar para mudar de lado, né? Tentar vender e me relacionar com o produtor. E, ao fazer isso, eu vi que tinha duas dores importantes nesse processo. Primeiro, era, de um lado, o produtor precisando de novas formas de produzir mais, né? No final do dia, o produtor tem que comprar bem os seus insumos, depois produzir bem para ter uma lavoura eficiente, ou um gado, enfim, uma pecuária saudável, produtiva, e depois vender bem. E sempre era um desafio ter ferramentas ou formas para investir nisso. Uma vez que eu tinha ali, os principais gastos da fazenda já eram muito relevantes, né? Máquinas, sementes, defensivos, fertilizantes, já tinham um impacto muito grande. Então, sempre fazer a conta fechar para trazer novas tecnologias, para as novas ferramentas, era um desafio. E, quando eu fui me relacionar com o produtor, eu senti muita falta de ter uma ferramenta para melhor conhecer e me conectar com os meus clientes produtores rurais e com os meus canais de vendas, as revendas, as cooperativas, que ali, como indústria, eu queria também criar uma estratégia de relacionamento mais próxima. E aí, eu vi que, ao tentar passar por essas duas experiências, não tinha nenhuma empresa 100% dedicada a resolver esse problema, a ajudar as empresas e criar mais oportunidades para o produtor ali na ponta, e principalmente de forma independente. Então, na verdade, eu via pequenas iniciativas de grandes indústrias, pouquíssimas indústrias, lá na ponta, criando algumas estratégias de ajudar o produtor a investir mais na fazenda, de dar um retorno para que ele pudesse implantar mais tecnologias, mas de forma muito discreta e pouquíssimas empresas no universo onde o agro tem várias empresas. Então, partindo desse problema, eu falei assim, peraí, se tem um problema aqui, tem um desafio, tem empresas que precisam de mais tecnologia para fazer esse processo de digitalização, de aproximar seus clientes e canais comerciais. E tem produtores querendo também novas formas de se relacionar, de investir em mais tecnologia para a fazenda, tem aqui uma oportunidade para alguém fazer alguma coisa por isso. E foi aí que nasceu a CITES, e a gente resolveu criar, eu resolvi criar, e depois junto com o meu sócio, uma empresa de tecnologia 100% dedicada para o agronegócio. Explica para a gente exatamente o que é a CITES. É um marketplace, você trabalha com os outros marketplaces, ou vocês são uma moeda do agro? Legal. As duas coisas. O primeiro ponto, e foi a partir daí que a gente começou, foi sendo uma moeda do agro mesmo. E que moeda é essa? É uma moeda que o produtor ganha gratuitamente ao comprar os insumos que ele já precisa e já compra no dia a dia da fazenda. Então, o produtor lá no dia a dia, ele compra máquinas, ele tem que fazer manutenção de máquinas, ele compra peças, ele compra serviços para as máquinas, ele compra insumo, então fertilizante, defensivo, semente. E a nossa ideia era simples, eu vou criar uma outra moeda, e toda vez que o produtor comprar aquilo que ele já compra, ele ganha essa moeda de volta. E com essa moeda, é um saldo financeiro, é um cashback, é um dinheiro mesmo, que ele vai poder usar para comprar coisas para a fazenda. Então, quando a gente pensa nos programas de fidelização, nos programas de pontos ou cashbacks, a gente sempre atrela muito a esse universo de varejo, viagem, cartão de crédito, tudo isso. E o que a gente quis foi trazer essa experiência similar, mas aderida ao universo do agro. E o que a gente faz? E aí é onde entra o marketplace. Então, a gente criou um marketplace para que o produtor pudesse usar essa moeda, não com simplesmente uma viagem ou um prêmio de punho pessoal, mas que ele pudesse acessar novas tecnologias e benefícios para o negócio dele. Porque no final do dia, se ele pega esse pedacinho de dinheiro que ele ganhou em cada um dos lugares e ele investe na fazenda, ele provavelmente vai aumentar a produtividade, vai trazer mais profissionalização, vai trazer mais tecnologia, vai manter a manutenção da sua máquina funcionando, operando, com qualidade, e isso vai provocar mais dinheiro, mais rentabilidade para o produtor. Então, o caminho que a gente identificou foi isso. A gente tem uma moeda que é ganhada pelos produtores e depois temos um marketplace onde ele pode usar essa moeda para contratar produtos e serviços para o negócio dele. E os produtos para o agricultor, eles são o mesmo valor do que se ele for numa revenda? Ou tem alguns descontos? Ou é mais caro? Não, o valor aqui é o mesmo. E o foco principal está muito mais na tecnologia e nos itens que compõem ali parte da fazenda e menos nos itens principais. Então, ele vai identificar na plataforma da CITES parceiros que ele já compra do dia a dia. Ele vai ver lá empresas de máquinas que ele já conhece, ele vai ver empresas de insumos que ele já conhece. E a partir desse momento, ele toma a decisão de compra, de comprar onde for. Ele não precisa fazer a compra pelo site da CITES. Ele pode ir lá na revenda, numa concessionária de máquinas e fazer a compra do jeito que ele já faz. Mas se ele estiver cadastrado no programa, ele vai ganhar um percentual de volta, ele vai ganhar uma pontuação por causa dessa compra que ele já faria no dia a dia. Aí sim, ele usa esses pontos para trocar por novas coisas. E essas novas coisas, elas têm o mesmo preço do que ele compraria no universo normal. Às vezes, um preço até menor, tem uns benefícios maiores. E ele não vai pôr dinheiro no bolso, dinheiro para comprar. Ele vai usar o crédito de pontuação que ele tinha para resgatar esses benefícios. Por isso que é importante falar que aqui, na verdade, o item de troca são principalmente coisas complementares para o dia a dia da fazenda. Então, é um drone que ele precisa, é uma consultoria de sucessão familiar, é a manutenção da máquina, é uma peça para a máquina, é um software de gestão de pragas, é uma mensalidade de um RP que ele precisa usar lá na fazenda, na gestão, é um serviço de marketing. Então, são uma série de coisas complementares que ajudam o produtor a potencializar o negócio. A gente tem, sim, uns projetos aí junto com os nossos próprios partidos das linhas mais diretas, de produtos e dos estudos, mas aqui o foco do programa de benefícios para o produtor e da moeda do agro é mais nessa linha. E, Matheus, me fala uma coisa. A gente sabe que o produtor está ficando cada vez mais digital, até o Jornal do Agro surgiu por conta disso. A gente já falou aqui em uma das nossas entrevistas que o agricultor acessa tudo da sua fazenda pelo celular. E, além do que, a forma dele atuar também socialmente é Facebook, Instagram, enfim, a gente tem que estar lá, YouTube. Por isso que a gente fez o Jornal do Agro. Mas agora uma dúvida que fica na minha cabeça, e eu sempre pergunto para os entrevistados do mundo do tech do agro, o agricultor já está comprando insumos e máquinas agrícolas pela internet, pelo e-commerce? Como que é esse processo de convencimento? Legal, Carol. A gente vê já uma mudança de comportamento do produtor. Ele começa, isso não é só um privilégio do Brasil. No mundo inteiro, teve uma pesquisa recentemente, no Brasil teve uma pesquisa recentemente, da McKinsey, na Europa também, que é uma consultoria de renome internacional, e mostra que cada vez mais o produtor está digital. Hoje ainda, quando a gente fala de insumos, muito na fase de pesquisa. Então, ele pesquisa muito, ele troca muita informação, e ele já está muito digital dentro da fazenda, ou seja, software de gestão, monitoramento de praga, o WhatsApp o dia inteiro para trocar, mandar informação para as equipes, para os fornecedores. Então, ele tem muita atividade nessas duas etapas. Na etapa de compra mesmo dos insumos principais, esse número é muito discreto. As estimativas são que esse número chega a menos de 0,01% das transações de compras ainda são digitais. Mas o que está mudando agora com as novas iniciativas? É essa conexão do mundo offline, que a gente fala, que são as lojas que já têm operação no mundo offline, que começam a usar das ferramentas digitais para poder vender para os clientes que elas já têm de uma forma mais rápida e mais eficiente. Essas empresas que começam a usar marketplace, e-commerce para acelerar a sua venda, então, vamos imaginar que o produtor, em vez de receber o vendedor lá para fazer um pedido de compra, já chega no WhatsApp dele o carrinho das coisas que ele precisa comprar, ele avalia e dá um ok. Poxa, isso é uma transação digital. Ele usou um canal WhatsApp com a loja que ele já compra, mas não teve que ir lá assinar um papel. Então, toda transação já começa a acontecer muito digital. E o que a gente vê muito é isso. As empresas que já têm operações sólidas no mundo offline e começam a usar mais as ferramentas para se conectar com o produtor e simplificar esse processo de compra, já têm tido um crescimento relevante. A gente vê tanto e-commerce e marketplace despontando com ferramentas que não necessariamente é simplesmente um site lá que o produto entra. Esse site lá aberto, a gente entra igual pelo Google para comprar televisão, geladeira e tudo mais, esse é um movimento ainda pequeno, tem muita proposta de valor para avançar. O produtor tem que, igual a gente tem segurança de entrar na internet, pesquisar o preço de uma televisão e saber que aquele preço é um preço relevante, que a gente comparou, a gente viu a avaliação das pessoas que compraram aquilo, a gente viu que a empresa entrega no prazo. O produtor ainda não tem essa confiança para saber que ele tem o melhor negócio online e tomar 100% da decisão. Hoje, as transações digitais acontecem principalmente nessa relação de empresas que já têm uma operação rodando da forma tradicional e agora estão digitalizando o seu processo. Isso sim está bem presente já na vida do agricultor. Que legal. E, bom, a gente também tem que contar que as novas gerações, o pessoal aí está começando a assumir as fazendas dos pais, dos avós, então a gente também tem que começar a investir nessa turma aí, né? Que já está dominando bastante. E, Matheus, me fala agora um pouquinho também dessa moeda da CIDES, que é uma coisa que eu fiquei bem encucada quando eu comecei a estudar mais a fundo a empresa de vocês. Vocês querem fazer um modelo de moeda digital, igual essas moedas que estão bem na moda aí, um Bitcoin, não tem muito a ver? Ou é mais um programa de pontos igual a gente vê aí há décadas, que nem você falou no varejo, na Magazine Luiza, enfim, na Renner, essas lojas todas já têm, eles são quase um banco, né? Casas Bahia se virou praticamente um banco. Então, a ideia é ir para que caminho, mais ou menos, vocês realmente virarem uma moeda digital para substituir a moeda em si, o real? Não, acho que no primeiro passo o foco está mesmo nessa relação. Então, a moeda, ela é um motor de geração, de relacionamento com as empresas e de mais benefícios para o produtor, para que ele consiga usar. E esse é o primeiro passo. A gente, como empresa de tecnologia, e aqui, essencialmente, é uma psicologia, 90% das pessoas aqui que trabalham aqui são engenheiros de software, são cientistas de dados, é o time mesmo de tecnologia, a gente realmente estuda muito tanto modelos financeiros quanto modelos das moedas digitais, do blockchain, de todas essas tecnologias, mas a gente gosta de moedas que resolvem um problema real. Então, o Bitcoin, né, ele foi criado como uma forma de ser, uma forma de lastro mais segura do que, por exemplo, outras formas de peso, de comparação da moeda. Então, a gente compara muito o Bitcoin ao ouro, né, que era muito ali, o que era usado antigamente, o valor do ouro, o tamanho do minério de ouro. E aqui, o Bitcoin tem como âncora o mesmo processo, então, você minera essa moeda, tem um processo de mineração dessas moedas, onde, a partir de quanto mais essas moedas são mineradas, mais Bitcoin são gerados, e isso envolve toda uma matemática que deixa o sistema mais seguro, mais confiável, através dessa blockchain, que é o que eles chamam. E, por causa disso, acredita-se, e o mundo da internet e da população acredita, que o Bitcoin será uma moeda de cunho universal, ou seja, descentralizadora, né, que não está tão amarrada à economia de um país, X ou Y, e onde as pessoas enxergam como um ponto de segurança para fazer transações internacionais, para ter o seu dinheiro de forma mais privada. Então, por isso que tem uma parcela grande das pessoas acreditando nesse propósito do Bitcoin e estão apostando nela. E, cada vez mais, mais pessoas apostam, mais elas valorizam. A gente enxerga, sim, a gente acha que o mercado agro tem vários desafios aí em operações de crédito, em operações de barter, em rastreabilidade de CPR. A gente tem uma série de desafios do agronegócio que, sim, tecnologias como o blockchain e o Bitcoin podem ter similaridades para o agro. Mas a gente não enxerga ainda uma aposta, pelo menos por parte da CID, ao vento, assim de... Acho que a CID vai... A gente estuda muito para ver se realmente tem um problema real que a gente consiga usar esses princípios e se um dia a gente identificar que, de alguma forma, uma moeda nova, digital, que substitua ou ande em conjunto com o real, realmente resolva um problema ou faça com que a vida do produtor e das empresas do agro tenha mais segurança, mais confiança, exponha ele menos ao risco, por exemplo, de câmbio, que é uma coisa que a gente enxerga muito no agro. Se a gente entender que tem um mecanismo através de uma moeda que faça isso e a gente estuda muito e tem estudado muito isso, pode ser que aí, sim, tenha esse próximo passo. Mas, no primeiro momento, não é isso, não. É bem um modelo mais tradicional e a gente acredita que o produtor pode ter um ganho extra e, com esse ganho extra, ele vai investir melhor e vai aumentar a rentabilidade da fazenda dele. Sabe que você já tem a minha torcida, pelo menos, para que se encaminhe para algo grande como isso, porque, realmente, é o caminho. E a gente vê essas agitex brasileiras fazendo cada coisa maravilhosa para o nosso agro, que o nosso agro já é referência de tecnologia no mundo e vocês estão deixando cada vez mais. Então, acho que esse é o caminho e eu torço para que funcione, tudo para que o agro se desenvolva cada vez mais. E agora, eu quero te fazer uma perguntinha. Vocês já investiram bastante na CIDs, já foram 10 milhões de reais e prevê investir três vezes esse valor ainda. Quem são os investidores? Vocês já estão cogitando algum tipo de investidor? Ou fazer, talvez, um IPO lá na frente? O que vocês estão pensando nessa área aí? A CIDs é uma empresa muito nova ainda. A gente está aí no nosso segundo para o terceiro ano de operação, mas crescendo muito. A gente tem grandes marcas já, empresas globais, enormes como clientes e parceiros. Então, empresas líderes do setor de máquinas, do setor de defensivos, do setor de espetilizantes, na distribuição, nas cooperativas. Então, esse primeiro etapa que é o mais importante para a gente, ter bons clientes, ter uma base de produtor sólida. Então, produtores que confiam, que usam muito a CIDs, parceiros que usam. Essa etapa foi a etapa primeira. Uma empresa precisa sair, ela precisa servir bem a alguém. Então, a gente começou essa primeira etapa e 100% dos nossos esforços estão para isso. Então, o nosso investimento, como eu disse, está muito ancorado nas tecnologias, no nosso time. Então, a gente tem um time super preparado. Como eu disse aqui, que são profissionais de alta capacidade, então, hoje, quase 70, agora passando de 70 pessoas, sendo que 99% são profissionais de curso superior ou mestrado, doutorado. Então, boa parte do nosso investimento e a maior parte dele está investindo na melhoria da experiência dos nossos clientes, dos nossos parceiros e do nosso time. Essa é a primeira fase agora. Sobre investimento, a gente fez os investimentos na maioria com recursos próprios e a gente tem um investidor que é um family office, também que fez um primeiro investimento e depois a gente agora está concluindo uma etapa, em breve a gente tem mais notícias para contribuir isso, mas com excelentes parceiros que entram nessa jornada. Sobre IPO, o IPO é uma etapa para se crescer mais, então a gente não enxerga o IPO como um fim, a gente enxerga o IPO como uma etapa, que é uma etapa ainda distante aqui da gente, a gente ainda consegue fazer muito com o fluxo tradicional, a empresa tem que ter cliente que paga as contas, que cresce, que tudo mais. Então, depois de vencer essa etapa de mais escala e tudo, pode ser que sim em algum momento venha um IPO, mas isso ainda está bem para um futuro. Legal. E uma das últimas perguntinhas aqui, a gente não pode deixar de perguntar, né, Matheus, como que a pandemia afetou o seu negócio? Eu pergunto para muitos empreendedores aí que envolvem tecnologia no negócio deles, para a maioria ajudou bastante por um lado, prejudicou por outros, mas por questões internas de operação, mas ajudou porque o produtor acabou ficando, todos nós, não só os produtores rurais, mas todo mundo foi forçado a ficar muito digital. Isso aconteceu para vocês também? Sim, sem dúvida. Eu não diria, Carol, que foi um fator determinante para o nosso crescimento. A gente está num mercado novo fazendo uma coisa nova e que a gente entrou aí no nosso segundo para o terceiro ano, onde naturalmente, se a gente tivesse feito um bom trabalho e os nossos clientes percebessem valor naquilo que a gente fez, a gente teria um crescimento natural e a gente veio tendo um crescimento forte. O que eu digo que mudou principalmente e aí não tenha dúvida, foi realmente um despertar mais intenso que o mundo daqui para frente ele realmente é muito mais digital mesmo. Então, aquelas pessoas que eram um pouco avessa e aí a gente lida muito com, seja produtores ou lideranças de empresas que estavam muito habituados a usar pouco os veículos digitais e não estavam acostumados a fazer calls por internet todo dia, entrar no Zoom, entrar num Hangout, entra cada dia numa ferramenta, faz online, manda e-mail, não recebe visita, né? Essas pessoas, elas acordaram no sentido que realmente esse é um caminho sem volta e eu acho que isso contribuiu com a gente, contribuiu para a gente nesse caminho onde a gente realmente viu que as pessoas estavam muito mais abertas para discutir a nossa tecnologia e com ouvidos muito mais atentos do que no ano anterior. Mas o crescimento em si foi muito consequência dos resultados e do nosso processo de escala mesmo, não teve uma consequência direta na pandemia, mas realmente a gente percebeu uma mudança drástica do comportamento das pessoas e essa sucessibilidade para aceitar e entender que o caminho de novas ferramentas ele é um caminho sem volta, isso não tenha dúvida. Matheus, agora eu tenho uma última pergunta, essa é difícil, não sei se você vai conseguir me responder. A gente gosta muito de entrevistar as AGTECs, né? A gente vê que tem muitas em Minas, muitas, você, bom, o pessoal que está assistindo já deu para perceber com esse sotaque maravilhoso de BH. Eu não estou puxando sardinha para o nosso lado, não, porque como eu te falei, minha família também é de poça de causas, então eu também sou sangue mineiro, mas o que acontece com os mineiros que estão tão tecnológicos, tão para frente? É legal, né? A gente fica feliz realmente com isso mesmo, a gente tem excelentes experiências, nós temos aqui como vizinhos o pessoal da Stryder, que foi uma AGTEC que depois chegou a ser vendida por uma grande empresa, a gente tem muitos bons exemplos, e eu acho que assim, em Minas eu acho que tem um agronegócio tradicional, então muitas pessoas são ligadas ao agro de alguma forma, né? Então, assim como eu, a gente tem muitas pessoas ligadas, apesar de estar morando em Belo Horizonte, minha família é do interior, agro na veia, todo mundo ligado ao agro, vô, agro, bisavô, tem uma origem no agronegócio próxima, e eu acho que muitos mineiros têm essa origem no agronegócio, acho que a gente também tem boas universidades, então formas profissionais que querem buscar nesse setor, então uma UFV, uma Universidade Federal de Lavra, poxa, tanta universidade com foco no agro há muitos anos, então eu acho que isso contribui também, mas eu acho que tem uma coisa que eu sempre falo, que assim, o exemplo puxa, né? Então, quanto mais empresas, se um deu certo, provavelmente esse um vai, o exemplo arrasta mesmo, então se um deu certo, esse um vai poder ajudar o próximo, que vai poder puxar o outro, e aqui em Belo Horizonte particularmente, a gente tem uma comunidade muito forte de empreendedores que ultrapassaram essa barreira de conseguir, né? Ou construir um negócio e depois vender, ou construir um negócio e fazer dele sólido, agora a gente teve exemplos de uma empresa que até é próxima aqui do nosso mercado e próximo da gente também, que fez um IPO recentemente, recentemente, então acho que os bons exemplos eles servem de inspiração e de conhecimento para quem quer entrar e ver que é possível, então eu acho que aqui em Minas, no primeiro momento, a gente tem esse lado de um ambiente propício e gente que olha muito para o agro e depois teve bons exemplos, teve alguns que puxaram a fila e isso trouxe o resto. Então, viva Minas, viva o Brasil, Matheus, eu quero te agradecer de coração, foi ótima a entrevista, eu já te falei antes da gente começar aqui, mas olha, conte com o JA sempre que vocês precisarem para passar a informação, nosso objetivo aqui é passar a informação de tecnologia, informação financeira para o agro, então vocês são a nossa alma aqui, então sinta-se à vontade, quando vocês tiverem novidades, que eu sei que vem coisa boa por aí, conte com a gente, muito obrigada pelo seu tempo e ótimos negócios. Eu que agradeço. Tchau. 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 Tchau.